Qual o segredo para você reproduzir vídeos na central original do seu carro? Então, vamos lá? Essa pergunta eu recebi aqui, diretamente do Maurício, cadê o nome do homem? Maurício Peplis 3053. Só para você entender e para você saber com clareza do que ele está falando. Ele quer reproduzir vídeos aqui, nessa central multimídia original de um carro que você recebeu diretamente da sua montadora. E a resposta para você é a seguinte, é possível ou não é possível? E a resposta é não. Sabe por quê? O objetivo da montadora, assim como o meu, é te trazer segurança. E se de alguma forma, de alguma maneira, você estiver assistindo um vídeo, uma série, o que for, isso vai tomar a sua atenção e você não vai conseguir mais estar olhando para o caminho e isso é muito perigoso. E você sabe que mais importante do que você estar com um carro podendo ali se entreter, isso aqui é um meio de condução e você não deve, de forma alguma, estar distraído no caminho. Você vai falar assim, pô Luiz, mas por que dá para ver o Maps? Porque é uma coisa que você olha, descobre, você vai virar para a direita ou para a esquerda, e você não fica ali assistindo o Google Maps, você não fica assistindo o Waze. Então é por isso que é autorizado e tem relação com o caminho que você está indo para poder chegar. Então, quando você deseja fazer igual antigamente, né? Existiam diversas centrais multimídias que passavam DVD e outras coisas. O que elas faziam no final das contas? Elas te distraíam e elas não eram originais. A montadora tem responsabilidade sobre o que você vive dentro do seu carro. E ela quer que você viaje com segurança. Então, por favor, se você quer ouvir algum item desse, não tem problema nenhum. Você consegue dar o play e ouvir pelo Bluetooth. Mas assistir vai tomar a tua visão. Um acidente pode acontecer. Então lembre-se, tá? Central multimídia original não irá fazer reprodução de vídeo de forma alguma. Ok? Quer assistir vídeo? Quer assistir filme? Vai para o cinema, chega em casa, tranquilo, põe a bebida que você gosta, chama a sua família e assista. Agora, para viajar, não é lugar de assistir vídeo de verdade. A não ser o pessoal do banco de trás ou da lateral que não voode para o motorista para tirar a atenção dele. É isso. Pense o tempo todo na segurança da sua família. Eu já sofri um acidente. Não foi por conta de distração. Foi por conta de não ter colocado o pneu correto do carro. Mas eu estou aqui para te falar. Depois de capotar, cara, tudo que você quer é voltar no tempo. Então, não corra risco de forma alguma. Mas, de verdade, também se proteja na hora de adquirir um carro. E, para isso, você deve exigir a vistoria cautelar da Union Solutions. E também a consulta dela a partir da car check como pessoa física. Mas lembre-se, sempre confira o que está no papel com o que está dentro do carro. Número de motor, chassi e tudo mais. E talvez você esteja pensando assim, Luiz, mas por que eu devo pedir a Union Solutions? Porque eles têm a maior base de dados, dos bancos de dados do mercado, tanto de leilão e todos os demais itens. Inclusive, os bancos utilizam a Union Solutions para fazer as suas vistorias. Então, não fique para trás. Fique à frente e, de verdade, mande no seu futuro e traga segurança para as suas economias e finanças. A partir da Union Solutions e a melhor experiência de automóveis de todo o Brasil é na Luiz Intermediações. Então, bora viver a melhor experiência na aquisição de automóveis de todo o Brasil? Clique no link abaixo que você vai ver na descrição e adquira o seu carro como meu time. Combinado? É o que eu te peço e, lembrando, inscreva-se e clique nas notificações para receber sempre e também deixe seu comentário, elogio, sugestão ou dúvida. Quem sabe vira um vídeo no canal, assim como também o do Maurício. Um abraço, valeu! Union Solutions Cache! Cache!